Alan Wake 2. 10 coisas que gostaria de saber antes de começar a jogar. Alan Wake 2 pode não ser o jogo mais complicado que existe, especialmente quando se trata de jogabilidade. Mas as armadilhas de terror de sobrevivência têm o potencial de afastar jogadores que podem não estar acostumados com esse gênero. Enquanto o jogo certamente faz uso de trufos de terror, com uma escassez de munição e inimigos, que, embora mais difíceis do que os outros jogos, são menos numerosos. O jogo também tem algumas peculiaridades exclusivas, especialmente quando se trata de usar ferramentas, como a luz da lanterna. Aqui estão 10 dicas e truques para ajudar a começar a sua investigação sobre coisas do oculto, coisas assustadoras em Alan Wake 2. Fique de olho em suas reservas. Acima de tudo, Alan Wake 2 ainda é um jogo de terror, de sobrevivência. E como outros títulos como o mesmo gênero, pode ser um tanto mesquinho com a quantidade de recursos que você terá em mão. Vale a pena ficar de olho, não apenas na sua munição, mas também em outros itens consumíveis. Como baterias da lanterna, pacotes de trauma e analgésicos, especialmente nos primeiros capítulos. Você frequentemente encontra-se carregando um pouco mais de 12 balas extra e um único frasco de analgésico. Com alguns inimigos fortes respirando em seu pescoço, controle o gerenciamento do homem de recursos. Desde o início, renderá dividendos ao longo da campanha. À medida que você avança no jogo, a cabeça nem sempre é um ponto fraco do inimigo. Embora a maioria dos inimigos que você enfrenta em Alan Wake 2, especialmente no início, mesmo que tenham essencialmente forma humana. Vale a pena ter em mente que a cabeça não é necessariamente parte mais fraca do mundo. Na verdade, você terá que usar lanterna e suas preciosas baterias para tentar expor a localização real do ponto fraco. Pois tentar constantemente derrubar o inimigo com tiros na cabeça acabará equivalendo a pouco mais do que balas desperdiçadas. Curando-se entre as lutas e esquivando-se frequentemente em Alan Wake 2 não são tão eficientes quanto em outros tipos de terror. Na verdade, usar itens de cura envolve algumas etapas. Desde entrar em seu inventário para equipá-los até manter pressionado um botão para realmente usá-lo o tempo todo. Tentando potencialmente evitar ataque inimigo. Alan Wake 2 é projetado para sempre adiar a cura pelo maior tempo possível. Em vez disso, faça uso intenso do botão desviar. Reserve um tempo para se curar entre os encontros de combate. O jogo geralmente dá a você alguns segundos para recuperar o fôlego entre as lutas. Explorar o máximo que puder, já que Alan Wake 2 é um jogo de terror de sobrevivência. Você provavelmente também perderá um pouco da história extra que pode ser encontrada em todas as configurações do jogo. Grande parte dessa história extra ajuda principalmente na construção do mundo de Alan Wake 2. Também é combinado com item que você precisa para encontrar, para atualizar as armas. E explorar no caminho lateral também por muitas vezes. Pode te ajudar a proteger você com os suprimentos extras. Como munições e itens de cura. Não tenha medo do escuro. A luz e a escuridão são uma parte importante do tema de Alan Wake 2. E com os inimigos sendo tão fortes quanto seus próprios recursos escassos. Podem forçá-lo a evitar a exploração. Ou até mesmo o combate em certos pontos. Acostumar-se com a escuridão em todo Alan Wake 2 é uma coisa importante para dominar. Já que a exploração é muitas vezes recompensadora. Também ajuda que sua lanterna seja mais capaz de ajudá-lo a lutar. Eliminar praticamente qualquer inimigo que você encontrar. Explorando em lugares mais escuros. Também inevitavelmente o levará às zonas seguras. Bem iluminadas. Onde você pode recuperar o fôlego. E até mesmo carregar algumas de suas baterias das lanternas. Atualizações de armas pequenas. Mas que podem somar a maior recompensa que você pode obter por seguir o caminho menos percorrido. Para explorar seus arredores. Adequadamente serão itens que permitirão que você obtenha algumas atualizações. Vale a pena notar que mesmo no início do jogo. Essas atualizações não serão tão notáveis. Você poderá melhorar seu dano. Ou talvez até consiga uma revista maior com o tempo. O jogo irá eventualmente começar a lançar inimigos cada vez mais fortes em você. Use e abuse das zonas seguras em combate. Grande parte do combate principal da saga Anderson. Irá girar em torno de tentar chegar a próxima zona segura bem iluminada. Especialmente no início. Quando você está com muita falta de recursos em Alan Wake 2. Também incentiva você a fazer bom uso dessas zonas seguras. Especialmente se você tiver inimigos perseguindo você. Carna Luz o torna essencialmente invisível para todos os inimigos. E você pode até aproveitar a oportunidade para carregar alguma de suas baterias. A coisa mais complicada sobre o Alan Wake 2 é certamente sua história alucinante. E o melhor aspecto para ajudá-lo nesse departamento está o quadro de casos. Bastante exaustivo na mente da saga Anderson. O quadro de casos permite que você jogue pistas na parede para descobrir como elas se conectam entre si. Você também terá vários casos ativos acontecendo a qualquer momento. Cada um bem separado. O uso de pastas em um armário e acostumar-se com a parede do gabinete é uma grande parte da decifração adequada da história do jogo. E vale bem a pena gastar o seu tempo com ele. O perfil dos personagens muitas vezes o levará a seu próximo objetivo. Também é fácil ficar preso especialmente em algumas das partes anteriores de Alan Wake 2. Já que você está ansioso. Felizmente o jogo também fornece a saga Anderson a capacidade de traçar o perfil de certos personagens. Isso significa que Anderson pode essencialmente traçar o próximo movimento do personagem. O perfil dos personagens às vezes também ajuda a preencher mais o quadro. Dando-lhe uma imagem muito mais clara do que exatamente está acontecendo no mundo. O lugar da mente nem sempre é um espaço seguro ou tão ruim. Mas pode ser quando se trata de descobrir a história principal de Alan Wake 2. E você passará definitivamente um bom tempo na mente. Enquanto lê os manuscritos de Alan Wake, vai acompanhar algumas músicas no rádio. Ou até mesmo conferir alguns dos fantásticos cortes de ação ao vivo. Cenas na TV é fácil esquecer. Que o jogo realmente não pausa quando você está lá. O que significa que se você pegar uma pista no meio de uma briga. Você pode querer adiar a visita ao quadro. Até terminar a luta. Ou pelo menos encontrar um local seguro e iluminado antes de ir para a Diplice. Que jogo hein pessoal. Um terror, um suspense, inimigos difíceis de derrotar. Poucos recursos. Quer mais para passar raiva? É um jogo complicado. Mas vale com certeza o seu tempo e o seu dinheiro essa trama. Espero ter ajudado. E ficamos por aqui. Se inscreve aí para mais vídeos como esse. E deixe o seu comentário falando sobre a sua experiência com o título. Bye bye.